As suculentas, elas estão em alta e não é à toa, não. Essas plantas são lindas, delicadas, ótimas companheiras para quem gosta de ter plantas em casa e, né, pela casa. E o que atrai muitas pessoas, elas demandam poucos cuidados, mas exigem cuidados, viu? Uma excelente opção, né, para quem não tem muito tempo ou não tem muito espaço dentro de casa, mas não abre mão de ter uma plantinha para chamar de sua. Mas, vá, eu não tenho jeito com planta, não consigo cuidar, já matei até cacto, certamente você já ouviu essa frase por aí. Calma, pode ser que no dia a dia, realmente a gente cometa alguns errinhos ali no cuidado da suculenta e do cacto. Por isso, nós convidamos um especialista nesse tipo de planta para nos ajudar a compreender as demandas das suculentas e dos cactos e manter a vida delas em ordem, né, Guido? Bom dia, Guido, seja bem-vindo. Obrigado. Então, a primeira coisa que eu já vou te perguntar, cacto e suculenta é a mesma coisa? Então, olha só, gente, a gente chama de suculenta de forma bem popular vários grupos botânicos, várias famílias botânicas diferentes, que têm como única característica comum isso aqui, olha, elas têm um aspecto gordinho. Então, por exemplo, aqui na minha frente, eu tenho plantas de várias famílias diferentes. Eu tenho cactos, né, que são plantas que pertencem à família Cactácea, eu tenho plantas que pertencem à família Crassulácea, que é a família das Echeverias. Essa é bem comum. O pessoal adora. É, a Echeveria é um gênero, na verdade, enorme, tem mais de 170 espécies tipo que a gente encontra na natureza e a partir dessas 170 espécies tipo, o pessoal já fez mais de 3 mil híbridos diferentes, que são cruzamentos entre uma ou duas ou mais espécies tipo. Exatamente. Então, assim, suculenta é literalmente, meu bem, é um universo botânico, sabe? E não é a característica que essas plantas têm em comum, que fazem elas serem reunidas num grupo, num grande grupo genérico que a gente chama de suculenta, é elas terem muita reserva, tanto de água quanto de nutrientes. Porque, no geral, são plantas que evoluíram para ficar em locais muito, muito, muito áridos, muito quentes e que tem muito pouco, tanto água quanto nutriente disponível. Aí o que é que elas fazem? Elas têm um tecido especializado em guardar esses elementos raros na natureza e elas guardam isso tudo dela dentro delas. E elas ficam com esse aspecto, né, de balãozinho, gordinhas, cheinhas. Então, suculenta é isso. É um grupo de plantas que se adaptaram para ficar em locais semelhantes, que, na verdade, geneticamente, elas podem não ter nada a ver uma com a outra, e que se adaptaram, têm adaptações semelhantes para o mesmo tipo de ambiente. Quando a gente estava conversando, né, ali nos bastidores, antes de começar o programa, você falou que todo cacto é uma suculenta. Mas nem toda suculenta. Mas nem toda suculenta é um cacto. É por isso, então, né? É por isso, exatamente. Cactace é uma família de plantas suculentas, que é composta basicamente por plantas suculentas. Quase todas as cactáceas são plantas suculentas. Por exemplo, aqui eu tenho um cacto lindo, um astrófito, um miochigma. Olha só, aqui eu tenho mais um cacto bem legal, um Gimnocalistium ranovich cristalatado. Gente, que diferente ele! Ele é assim, perezótico, né? Nossa, ele parece um animal. Ele parece uma lagarta. É, parece um bichinho. Olha que legal. Isso é uma condição genética rara. Olha só, esse aqui, ó, é um Gimnocalistium ranovich. É uma planta exatamente da mesma espécie que essa de cá. Gente! Só que essa aqui tem uma condição que a gente chama de cristatada, que faz ela crescer nesse formato anúmulo de crista, sabe? Isso é que é legal. No mercado de planta, a gente tem o mercado de paisagismo, de gente que compra pra planta pra pôr em jardim, que compra planta maior, mas tem um mercado também muito grande de gente que coleciona planta. E dentro desse mercado de coleção, o pessoal procura características genéticas mais raras. Olha essa aqui que legal. Essa aqui e essa aqui são da mesma espécie, tá vendo? Lembram, né? Eles só têm a coloração diferente. Gente, mas olha que a conformação da planta... Vou segurar uma ou você segura? Segura outra. Tá. Mas olha, a conformação da planta é a mesma. Aham. O que muda é que essa aqui, ó, tem uma condição genética que a gente chama de variegato. O que é isso? Ela não produz a clorofila, que é o pigmento verde normalmente. Aham. Então a gente enxerga um outro pigmento aqui, ó, que vai do amarelo ao laranja, que chama beta-caroteno. A planta normal também tem esse pigmento, só que o verde acaba tampando tudo, entendeu? Prevalece. Prevalece. É uma condição genética rara que é bem buscada por colecionador. Gente, que legal. Essa aqui, ó, é uma outra condição genética de um cacto da mesma espécie, que chama cristatada, que faz ele crescer... É como se fossem todos irmãos. Como se fossem todos a mesma espécie. Olha só, todos são seres humanos. Cada um tem uma cor de pele diferente. Tem a sua característica. Cada um tem uma cor de cabelo diferente. Exatamente. Que bacana. E aqui, olha só que legal. Esse aqui, olha, reúne no seu indivíduo as duas características raras. Ele é cristatado e variegata. Ou seja, esse é raro, esse é mais raro ainda. Então, olha só, mas todos esses quatro indivíduos aqui, isso é interessante mostrar. São plantas da mesma espécie, só que elas têm características, né? Elas têm características morfológicas diferentes por causa dessas condições genéticas raras que elas carregam. E isso é muito procurado por quem coleciona, por quem gosta de chifres de plantinha. E aí, Guido, eu fico pensando, né? Porque muita gente, aí eu me incluo no grupo também, de já ter comprado suculenta, pensando, ah, é muito fácil de cuidar. Já matei até cacto, né? E aí eu me incluo também no grupo do já matei até cacto. Então, vamos... Como que eu vou observar, né? O que que eu tenho que observar na planta, e aí, seja ela suculenta ou cacto, falei certo? Pois é, ela é suculenta, cacto ou não é suculenta. Seja ela suculenta, o que que eu tenho que observar para saber se ela está bem ou se ela não está bem? Primeira coisa muito importante. Tem muita gente que acha que suculenta é planta para ficar dentro de casa. O pessoal tem mania de colocar a suculenta no banheiro, o pessoal tem mania de colocar a suculenta no corredor. E olha só, a gente acabou de falar que todas essas plantas evoluíram para ficar em locais muito áridos, né? Que não tem água, que não tem nutriente. E esse lugar é como? Ensolarado, super quente. E é o contrário, né? O banheiro é um lugar super úmido. O banheiro não tem sol nenhum, tem muita umidade, exatamente. Então, o que que acontece? A maior parte das plantas que a gente chama de planta suculenta, elas são plantas de sol pleno. E o que que é isso? Elas precisam de, no mínimo, seis horas de sol por dia para ficar bem. E aí não pode ser sol indireto, sol pelo vidro, sol com alguma cobertura. Ela realmente tem que ficar exposta diretamente a, no mínimo, seis horas de sol por dia. Então, infelizmente, gente, por mais que fique bonitinho, no banheiro não tem jeito, no corredor não tem jeito. E não sou eu que estou inventando isso. A planta, ela demorou centenas de milhares de anos para evoluir, para ficar numa condição X e é nessa condição que a gente tem que manter ela. A luminosidade é a premissa para que a gente consiga cultivar qualquer planta, independente de ser uma suculenta, uma folhagem, uma aromática, uma frutífera em vaso. A gente tem que dar para aquela planta o regime de luminosidade adequado para ela, o regime de luminosidade que ela evoluiu durante esses milhares de anos para ocupar. E, no caso das suculentas, a maior parte delas é de sol pleno. Tem alguns grupos, alguns poucos grupos, que a gente consegue cultivar na meia-sombra. Mas a questão é que meia-sombra é diferente de sombra. Sombra é um lugar que tem muita luminosidade, mas nenhum sol direto por dia. A meia-sombra é um lugar que está no solzinho da manhã ou no solzinho da tarde. O solzinho que o médico chama de solzinho de bebê, sabe? Sim, sim. Umas duas, quatro horinhas de sol no comecinho da manhã ou no finalzinho da tarde. Aqui, eu trouxe alguns grupos até para servir de exemplo. Essa plantinha aqui, ela é de um gênero que chama Haworthopsis, da família Asfodelacea. É lá da África do Sul, esse grupo aqui. Que legal. E ela é uma opção de suculenta que suporta ficar na meia-sombra. Então, quem mora em apartamento, não tem sol pleno, mas às vezes tem uma janela legal que baixa o solzinho de manhã. Ali na cozinha, baixa o solzinho da manhã. Na sala. Na sala, exatamente. Ela vai precisar de no mínimo duas horinhas de sol, desse sol mais filtrado por dia. De duas a quatro, ela já vai ficar bem. Perfeito. Mas, gente, olha só. Ela fica bem mesmo, é no sol pleno. Todas as suculentas, elas gostam do sol? Com algumas raríssimas exceções. Você já viu o colar de pêrolas? Já. Aquele monte de bolinha que o pessoal chama de terçário. O colar de pêrolas é uma das poucas suculentas que realmente não suporta sol pleno. Ela só pode ser cultivada sob o regime de meia sombra, que é diferente de sombra, que é esse lugar que toma o solzinho da manhã ou o solzinho do final da tarde. Sim. Mas, no geral, a grande maioria das plantas que a gente chama de suculentas, elas só são suculentas porque elas evoluíram para ficar no lugar que não tem água e o lugar que não tem água normalmente é muito quente. Sim. Essa questão do sol pleno e tal, é muito interessante você falar porque, como eu te falei, eu já tive suculenta em casa e eu reparava, era uma parecida com essa, não era essa a variedade, mas eu reparava que, dependendo do lugar que ela estava, ela ia procurando o sol. Ela ia se direcionando ali para o lado que estava o sol. Então, é um sinal que a planta está dando de, olha, não estou legal aqui, não está um ambiente legal. Olha só, toda planta, na verdade, cresce em direção ao sol. Isso é um fenômeno que a gente chama de fototropismo positivo, fotolustropismo, crescimento. Então, crescimento em direção à luz. Toda planta, independente, e se é uma suculenta ou não, ela vai buscar a luz, exatamente. Como é que a gente observa que a planta está começando a não ficar saudável? Olha só, está vendo que todas as plantas que eu trouxe estão super coloridas? Sim. A cor chama muita atenção, né? Sim. E olha só, elas têm normalmente pigmentos amarelos, alaranjados, avermelhados. Todos esses pigmentos são de uma classe de pigmentos que a gente chama de beta-caroteno. Eles servem para proteger a planta do sol, igual a nossa melanina. Quando a gente toma sol, o que acontece? A gente secreta e acumula na nossa pele um pigmento negro que chama melanina. E ele tem a função de proteger as nossas estruturas internas e de todos os efeitos nocivos da radiação solar, exatamente. Uma proteção. Uma proteção. A planta, ela secreta e acumula na derme dela vários pigmentos da família dos beta-carotenos que têm exatamente a mesma função da nossa melanina, que servem para proteger a plantinha do sol. E ela só acumula e secreta esses pigmentos quando ela está exposta ao sol, da mesma forma que a gente. Se você for para a praia, você volta uma moreninha, você parou de tomar sol, o que que acontece? Despegmenta. Você despegmenta, você vai, né, metabolizar todos esses pigmentos. Então, o primeiro sintoma de que uma suculenta dá para a gente, que ela está precisando de luz, é que ela vai começar a metabolizar os pigmentos que deixavam ela coloridinha. E aí, você vai ter uma planta, né, que antes estava laranja, bonitinha, assim, olha, ela vai começar a ficar toda verde. Toda verde mais musgo, justamente porque ela vai perdendo esses pigmentos. Ao mesmo tempo que ela perde isso tudo, ela produz mais clorofila, que é um pigmento verde responsável pela fotossíntese. Então, né, a cor, a mudança da coloração é o primeiro sintoma que a plantinha dá para a gente. O segundo sintoma é o seguinte, quando a planta vai para um ambiente mais sombreado, ela aumenta a área que ela tem para fazer fotossíntese. Quais são as áreas que a planta utiliza para fazer a fotossíntese? Todas as partes verdes. Então, por exemplo, no caso, né, das equevelhas, que são as que parecem rosa, quando a gente coloca ela num ambiente mais sombreado, a folha fica mais larga, a folha fica mais comprida, justamente porque ela está tentando compensar o tanto de sol que ela não está recebendo, aumentando a área que ela tem para fazer a fotossíntese. Esse é o segundo sintoma. E o terceiro sintoma mais grave de que a planta está pedindo, pelo amor de Deus, me dá um solzinho, é que ela começa um processo que a gente chama de estiolamento. O que é isso? Ela começa a crescer comprida e ficar pescoçuda, você já deve ter visto isso acontecer alguma vez. A distância entre as folhas começa a aumentar muito, olha só, olha como essa plantinha está toda compactinha, bem fechadinha, isso. Ela começa a ficar estiolada, crescer compridinha, a distância entre as folhas começa a aumentar. E a planta entende, basicamente, que alguma coisa está tampando o sol que ela devia receber e tenta ultrapassar aquele obstáculo. Ultrapassar, ela tenta crescer mesmo para ultrapassar o obstáculo, só que está dentro do banheiro, ela vai estiolar para sempre e não vai conseguir ultrapassar. Esses sintomas, meu bem, o estiolamento, a perda da coloração, o aumento da área da superfície foliar, nada disso mata a planta. Nada disso vai ser letal para a sua plantinha. Porque a suculenta é uma planta resistente, né? Ela é uma planta muito resistente. Até pela área que ela está acostumada, é uma planta muito resistente. Exatamente. O problema é o seguinte, é que quando a planta está apresentando esses sintomas, ela fica muito mais susceptível a contrair qualquer praga e doença que você puder imaginar. Importante. É a planta, meu, é muito parecida com a gente. Quem toma sol... O sistema imunológico dela vai todo embaixo, né? Entre aspas. É, entre aspas, exatamente. É um pouco diferente o processo, mas é como se a planta fosse um menino de apartamento, entendeu? Pisou no chão, pega gripe. É isso que acontece. A planta, para ficar, para não contrair doença, né? Para a planta ficar bonita, como essa que vocês estão vendo aqui, ela tem que estar cultivada da forma correta. Isso é o mais importante. Não adianta nada você tratar sempre uma praga que você está tendo no seu jardim. Não adianta nada você tratar um problema recorrente que você está tendo no seu jardim se você não resolver a causa daquele problema, entendeu? Exatamente, a causa. Que tem aí a ver, normalmente, com luminosidade, com substrato inadequado, que é o produto que a gente usa para plantar e a nossa planta. Sim. E com a rega, ou faltante, ou excessiva. Os dois são problemáticos. Guido, você me deu, assim, um estalo aqui, porque a gente falou um pouquinho sobre o cultivo das suculentas, né? As formas mais adequadas, questão de luminosidade e tal. E tem a questão das pragas, quando as pragas entram na história. Mas aí eu vou fazer o seguinte, nosso tempo é muito corrido. Vou te convidar para voltar uma próxima vez, que aí a gente vai falar só sobre pragas. Pode ser? Pode. Eu sei que você tem altas dicas aí em relação a essa área. E praga é o seguinte, planta fica doente quando tem algum problema de cultivo. Quando o cultivo está correto, a planta não há doença. Da mesma forma, quem toma sol, come bem, pratica um pouco de exercício físico, é lógico que, visibilidade, pode pegar alguma coisinha. Mas a probabilidade é muito menor do que alguém que tem uma vida um pouco mais regrada. A planta é bem análoga a isso aí. E a planta vai dar sinais, né? E a planta vai dar vários sinais. Ela vai falar com você, não está legal, olha para mim com mais carinho, né? Exatamente. Guido, mais uma vez, muito, muito obrigada. Vou pedir para deixarem suas redes sociais. Jardim para todos? Jardim para todos. Altas dicas também. Altas dicas todos os dias sobre cultivo, sobre cuidados. Perfeito, perfeito. E já fica o convite, então, para você voltar para a gente falar só sobre pragas, que é uma coisa que deixa o pessoal aí de cabelo em pé também. Deixa comigo. Obrigada, viu? Obrigado a você, bem-te mais.